Opa, opa, opa! Primeiramente a gente vai falar dos membros do canal. Então, se você quer ser um membro também, aparecer em todos os vídeos, essa telinha aí com seu nome, poder assistir meus vídeos antes de todo mundo, inclusive assistir primeiros episódios da série de Minecraft e ainda ganhar um cargo especial no meu servidor do Discord, é só você assinar o membro do canal. É R$8,00 por mês, você ainda me ajuda e recebe esses benefícios. Rá, 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 olha quem ainda está viva, pois é, eu! Oi, gente, então, eu já vim aqui gravar mais um vídeo pra vocês, eu deixo um boa tarde de dia, porque eu detesto esse horário, meu servidor está bom, fica tudo laranja, agora tá tudo bem. Pois é, eu tô aqui em Wardwood porque eu tava gravando um vídeo de edição, até postei, mas não sei se eu não vou postar pra todo mundo, eu postei só pros membros, mas o que que acontece? Hoje, por incrível que pareça, eu saí mais cedo da faculdade, então está dando tempo de eu vir jogar Star Stable e fazer a mínima coisa que eu gosto por 30 minutos ou menos. Então, é o seguinte, eu não sei se vocês estão me ouvindo melhor, mas é porque o headset novo que eu falei que eu tinha comprado chegou e realmente eu gostei muito do microfone desse headset, ele também é muito bom, enfim, agora é só esperar as outras coisas chegarem. Pois é, quando eu falei que eu sortei, eu não tava brincando, eu acabei gastando muito num final de semana porque eu comprei muita coisa pro computador, enfim, mas o objetivo do vídeo de hoje é comprar o cavalo da nova raça. Olha aquele cavalo da Carolina Sky Thunder. Pois é, essa raça nova que lançou hoje, coincidentemente no dia que eu saí mais cedo da faculdade, que está aqui. Pois é, esses aqui como que Warm Blood Holandês que ficou em português, né? Enfim, são um dos cavalos mais bonitos que eu achei, que o Star Stable já lançou, tipo, ever, ever mesmo. E eu sinceramente tô em dúvida qual que eu pego, porque são todos muito bonitos. Então vamos mostrar todas as cores aqui pra vocês? Ok, primeiro a gente tem esse pretinho aqui, que é maravilhoso. Olha o brilho dessa pelagem. E sabe o que eu acho incrível, gente? Qualquer cavalo, qualquer cavalo que o Star Stable lançou recentemente, tá parecendo mais um Frisian do que o próprio Frisian que a gente tem, que tem os cabelos de miojo? Pois é, esse cavalo aqui parece muito mais um Frisian do que os nossos Frisians. Mas ok, vamos pular aqui. Aqui a gente tem um cremelo. E ele é muito bonitinho e muito especial, porque eu consigo ver algumas dapples nele. Então essas pelagens foram extremamente bem trabalhadas. Só que o que que eu acho? Ficou um cavalo bonito? Ficou, mas ficou muito distante das pelagens que eu escolheria pra botar num cavalo de pismo. Porque não é muito comum você ver um arbolê de holandês top de salto nessa pelagem. Geralmente eles são muito notáveis, sim. Mas não é uma pelagem que eu escolheria, porque não é tão comum. Próxima pelagem aqui, a gente tem um castanho maravilhoso. Olha essa marca. Eu amei essa marca. O brilho do casco, gente. Tá tudo muito lindo. E aqui a gente tem também umas dapples. Enfim, maravilhoso. E uma coisa especial que eu gostei nesse cavalo é isso aqui. Quem já teve ou tem contato na vida real com o cavalo sabe que alguns castanhos têm exatamente isso aqui. Que a pata não é branca e vai até o final. Geralmente, alguns castanhos, não todos, mas alguns, óbvio, eles têm essas manchinhas pretas assim, antes de chegar no casco, antes do branco chegar no casco. E isso eu achei perfeito estar colocado, porque geralmente ele só coloca branco assim, que é o que as pessoas acham que é. Mas não, realmente, na maioria das vezes, é desse jeito aqui. Ok, próxima pelagem, a gente tem esse outro aqui, maravilhoso. Maravilhoso. Eu tô amando o brilho que esse cavalo tem no pescoço. Me lembra muito os cavalos, os brilhos que eu colocava nos cavalos do The Sims, que deixam muito realista. Perfeito também. Mesma coisa que ele tem na patinha, ó. Não fica tudo branco. Essa aqui fica tudo branco, mas olha, tem algumas pontinhas. Isso dá um realismo assim, maravilhoso. Próxima pelagem, a gente tem esse aqui, alazão. Lindo também, muito lindo. E realmente, isso aqui é um cavalo que eu veria, assim, campeão de adestramento ou salto. Dá muita cara, tipo, essa pelagem alazão, assim, eu acho que é porque é mais comum. Temos esse tordilho, que foi o melhor tordilho que o Star Stable já fez, porque é o mais realista. Vários cavalos você vai ver exatamente assim, com as patinhas pretas e alguns restos de preto, né? Porque, pra quem não sabe, o cavalo tordilho nasce preto e ele vai ficando branco ao longo do tempo. E, por último, nós temos esse aqui. Que, sem brincadeira, eu acho que foi um dos mais lindos que eu achei. E eu tô debatendo muito internamente em comprar ele. Porque, olha, simplesmente, que pelagem maravilhosa, gente. Eu, geralmente, aqui no Star, eu não gosto muito dessas pelagens, que eu esqueci como é que chama. Mas essas que são meio café, não sei explicar. Me fugiu o nome da pelagem, mas, enfim. Eu, geralmente, não gosto de cavalos com essa pelagem, mas esse aqui eu amei. Então, eu vou colocar de lado esse e outro que eu gostei também, que foi esse aqui. São os dois que eu mais gostei. Mas todos estão muito lindos, então, assim, sem comentários. Mas, é, eu acho que eu vou ter que comprar esse aqui mesmo, porque eu, realmente, eu gostei muito. Então, vamos comprar aqui? Num feriado, eu acabei lendo um livro, e vocês sabem que eu gosto muito de botar nomes de livros em cavalos. Eu acabei lendo um livro que chama Four Wing, ou Quarta Asa. Ele vai lançar em português, mas, no momento, ele tá só em inglês. Eu li em inglês mesmo. E lá, a gente tem um personagem que ele é um dragão. E ele chama Tairn. Tipo, na verdade, o nome inteiro dele é... Mas, enfim, o apelido dele é Tairn. Então, eu vou colocar algo nesse sentido. Então, tem alguma coisa com o Tairn? Tem Thorn, tem Team, tem Tairn, tem Tairn. Tem... Tairn é uma boa, né? Porque eu acho que não vai ter nada parecido com Tairn. Tem algum... Tem Dragon, né? Pode ser Dragon. Então, eu vou botar só Dragon. E... Enfim. Vou botar só Dragon, mas o nome dele vai ser Tairn. E... É isso. Eu não sei, na verdade, se pronuncia Tairn. Tipo, eu, na minha cabeça, enquanto eu leio, eu falo Tairn. Porque eu acho mais bonito que Tairn. Mas, não sei. Vamos botar aqui o Tairn mesmo. E vai ficar Tairn. Foda-se se é um jeito errado de falar. Vai ficar... É o meu Tairn. Pronto. E... Compramos. Ok. Aqui está ele. Esses cavalos são bem carinhos. Eu achei, né? 150 Star Coins. Mas, acontece. Vamos mandar para o estábulo? Porque eu sempre gosto de ter essa experiência de mandar o cavalo para o estábulo. Entrar no estábulo, ver o cavalo pela primeira vez lá. Eu acho isso muito melhor. E deixa eu botar de dia de novo. Ok. Vamos aí. E... Vamos entrar. Eu não sei se ele caiu... Ah, e ele caiu aqui já. Então, perfeito. Meus estábulos estão uma bagunça. Enfim, acontece, gente. Então, vamos ver o nosso Tairn. E... Deixa eu passar aqui. Picasso, por favor. Ok. Esse aqui é o cavalo novo. E... Vamos fazer um carinho nele? Porque é sempre bom. Olha que bonitinho. Ok. Eu confesso para vocês que eu não vi muito as gates. Então... Eu só sei que estão bonitas. E que tem muito movimento especial. Então... Vamos aqui. Eu quero mudar o meu visual. Por quê? Porque esse cabelo aqui está horrível. Deixa eu colocar um cabelo que realmente é um pouquinho mais bonito e não tão vintage. Pera aí. Não. Aqui é maquiagem. Cabelo. Ok. Eu tenho esse cabelo. Esse cabelo aqui é mais It Girl. E... É isso. E agora a gente tem que fazer uma roupinha para o nosso cavalo. O que ficaria muito bom nele, que eu tenho certeza que ficaria muito bom, é um branco. Porque um branco vai dar um destaque absurdo nessa pelagem. Mas... Pera aí. Cadê a minha cela? Ai, a minha cela está no Ice Landic ainda. Meu Deus. Mas ele já ficou muito lindo só com a cabeçada. Vocês não acharam? Eu achei que está maravilhoso. Vamos descer aqui. Que eu tenho que pegar meus equipamentos que estão no Ice Landic aqui que eu estava treinando. Ok. Eu até esqueci que eu estava treinando esse Ice Landic. Porque eu literalmente só entro no Star em Feriados e Fim de Semana. Hoje é um dia extremamente atípico. Pois é. Vamos lá. É... Colocar aqui a ferradura, né? Para deixar ele um pouco mais rapidinho. Vou jogar essa ferradura que não tem nada fora. E... Ok. Cela. Não sei se eu tenho uma cela de destramento, sinceramente. Mas... Vou colocar os equipamentos que estavam e a gente vai mudando aos poucos. Tá. Não achei que ficou muito bom nessa pelagem nele. O que vai ficar é realmente um branco. Que vai dar um destaque. Mas deixa eu ver as cores que eu tenho. Olha um branco aqui. Gente, ficou lindo. Não. Pelo amor de Deus. Olha esse cavalo. Olha com essas botinhas novas. Que o Star lançou faz pouquíssimo tempo. Eu tenho elas. É... Vamos ver se eu tenho uma cela de destramento. Porque eu realmente não faço ideia. Pois é. Eu acho que eu não vou ter uma cela de destramento até hoje. Eu não comprei. Desde que o Star lançou. Tem essa cela aqui. Mas ela não é muito bonita, não. Não é lá aquelas coisas, sabe? Mas... É... Vai ficar de salto mesmo. Vamos colocar uma manta que combine. Olha essa manta branca. Ai, gente. Ficou muito lindo. Será que amarelo fica bonito? Fica bonito. Amarelo dele também. Mas eu acho que o branco vai dar o destaque. E... Eu vou deixar o branco, gente. Deixa eu ver só as ligas. Se eu vou colocar essas mesmo lá. As brancas. Gente, as brancas deu muito destaque. Tipo... Essa aqui ficou bonito. Mas... Isso aqui... Essas brancas. A gente destacou o cavalo. Não sei se vocês me entendem, sabe? Um lacinho. A florzinha ou o lacinho eu deixo? Eu acho que eu vou deixar a florzinha. A florzinha dá um charme. Mas... Ok. Olha. Ficou muito bonito. Deixa eu ver se eu colocar uma... Uma coisa... Uma blusa mais branca. Se combina ainda mais. Beleza. Eu achei que isso aqui ficou perfeito. Não sei se vocês acharam também. Mas pra mim isso aqui tá perfeito. Eu acho que destacou a pelagem do cavalo. Então, eu vou correr pra qualquer lugar aqui. Pra gente ver as gates do cavalo. Vamos correr lá pra Marley. Marley é um bom lugar pra ver. Meu Deus. O Star ficou de tarde e de noite. Eu não quero... Ai, ele não corre ainda. Eu esqueci dessa atualização. Que o cavalo não corre. Mas tudo bem. Deixa eu botar de dia de novo. Eu já falei que eu não gosto do Star de Tar. Ah, tá bom. Tô vendo pela bundinha aqui do cavalo. Tá um balanço legal, hein? Eu lhe pula... Ai, eu consigo pular ainda. Nossa, eu não vou conseguir fazer um movimento especial ainda. Porque eu vou precisar treinar o cavalo. E eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Que raiva. Mas eu entro na tela ali de algum cavalo pra vender. Pra mostrar pra vocês o que que ele faz. Eu realmente esqueci desse detalhe. Dessa atualização. Opa! Dá uma licencinha. Deixa eu pular aqui. Aê! Ok. Então, vamos começar aqui. Primeiro, a gente tem esse passo maravilhoso. Um passo super balanceado. Olha a cabeça desse cavalo. Olha que coisa linda. Gente, a bundinha dele, a garopa dele, super engajada. E incrível. Incrível, incrível, incrível. Ok, temos aqui o trote. Esse trote, eu achei um pouco estranho pra ser trote. Eu acho que isso aqui podia ser mais um movimento especial do que trote. Porque eu não acho que isso aqui parece com trote nem de um cavalo de destramento normal. Tipo, trotar normal? Eu acho que um cavalo não trota desse jeito. Mas tudo bem. Tá bonito. Não estou falando que é feio. Estou falando que não parece muito com trote normal. Agora a gente tem o canter. Que é maravilhoso também. Olha, gente. Olha o jeito que a garopa do cavalo engaja. E isso é igualzinho na vida real. Tipo, com os cavalos mais tops e tops mesmo. E olha o jeito que ele sobe muito as patas. Os cavalos de destramento, eles têm que ter isso, né? De subir mais as patas do que um cavalo que faz só salto, por exemplo. Então, vamos aqui no galope. Meio galope, né? E olha que lindo. Isso aqui sim parece um galope de um cavalo de fantasia. Não sei se vocês me entendem. Sabe? Um Frigion. Pois é. Isso aqui é um galope de Frigion. Um cavalo muito poderoso. Passa poder. Sabe? Esse tipo de cavalo. E eu não posso correr direito ainda. Mas vamos dar uma parada. Que coisa horrorosa. Coisa péssima. Tá bom. Isso aqui tá horrível. Eu não sei nem como é que alguém deixou isso aqui passar. Gente, olha o jeito que o cavalo para. Ele simplesmente reseta a animação. Nenhum cavalo para desse jeito. Tá péssimo. Tá horrível. Tá. Vamos dar uma empinada. Ok. Empinada xoxa. Mas tudo bem. Um cavalo desse não ia empinar direito assim. Mas é uma empinada xoxa. A gente tem o reverse. Reverse normal. Acho que nada de especial. E ele não vai fazer o movimento especial. Nem o passo especial que ele faz. Infelizmente. Vamos subir essa gracinha de nível. E a gente vai fazer uma corrida aqui com ele. Só para eu poder correr de verdade, né? Para eu poder mostrar esse tipo de movimento que ele faz para vocês. Mas olha. Eu não consigo correr. Mas ele tá muito bonito. Olha isso. Mas eu não sei o que o Star fez com aquela parada ali. Quem que foi o gênio que deu a ideia de fazer aquela parada? Porque parece realmente que tá inacabada. Parece que alguém começou a animar e não terminou. Tá feio. Tá péssimo. Tá horrível. Mas tudo bem. Deixa eu pegar o XP agora. A gente pega o XP aqui. E vamos subir de nível. A empinadinha. Que bonitinho. E agora a gente pode correr. Vamos aqui. E olha a corridinha do cavalo. Achei desengonçada. Achei bem desengonçada. Desengonçada. Mas dá para o gasto. Um cavalo de adestramento. Ele realmente. Ele não vai correr esse tanto de verdade. Então eu entendo ser desengonçada. Mas achei feio. Achei feio. Mas entendo ser feio. Sabe? Aí que tá o ponto. Eu acho que é só isso que veio nessa transição. Acho que foi só os cavalos. Se tiver vindo outra coisa. Realmente não notei. Mas eu achei esses cavalos assim. O melhor em muitos que o Star Stable fez ultimamente. Tipo, tá muito legal. Só que o que eu acho? Eu falei isso numa live que eu fiz. E eu vou falar de novo. Que o Star Stable está se perdendo no personagem. Não sei se vocês compartilham. Da mesma opinião que eu. Mas vocês veem esse cavalo aqui. Se vocês vessem esse cavalo assim. No fundo branco. Não soubessem que jogo é. Olha. Tem esse cavalo. Nesse fundo branco. Você não sabe qual jogo que é. Você acharia que era um jogo com gráficos super realistas. Porque o cavalo está muito realista. O cavalo tem veias. O cavalo tá realista. Só que aí você olha pro lado. E você tem essa grama. Que parece grama do Fortnite. Que é um estilo completamente diferente do estilo do cavalo. O estilo dos gráficos no geral é cartoon. E aí faz um cavalo super realista. Um cavalo que não se encaixa no mundo. É muito. Eu pessoalmente. Acho o estilo realista. Bem melhor do que o estilo. É. Cartunizado. Só que acontece. Que estaria tudo bem. Se fosse o estilo do mundo cartunizado. E os cavalos também cartunizados. Mas não. A gente tá com um mundo super cartunizado. E um cavalo muito realista. Isso não se encaixa. Parece que tem. Que realmente a pessoa. A pessoa que tá fazendo o Star Stable. Se perdeu no personagem. Sabe? Não sabe mais o que que é. E eu não sei se vocês compartilham. A mesma opinião. Que eu. Mas eu tenho certeza que alguém mais pensa assim. Que não é só eu. Entendeu? Então reparem nas coisas. Reparem o quanto os cavalos estão ficando realistas. E o quanto o mundo tá parecendo mais massinha. E bloquinhos. E brinquedo de criança. Pra mim isso não faz sentido nenhum. Mas eu vou aqui mostrar pra vocês. Os passos especiais que esse cavalo tem. Vou mostrar no próprio cavalo que eu comprei. Então. Ok. Passos. Tá. Esse é o movimento especial. Esse é o movimento do adestramento. Eu confesso que eu não sei nada de adestramento. Então. Eu não sei qual é o nome desse movimento. E a gente também. Tem o. Não é movimento. Isso aqui é gate especial. Esse aqui é o movimento especial. Que é o Piaf. Que é o único passo do adestramento que eu sei. Porque é o mais básico de todos. Então. Básico não. Mas tipo assim. É o mais conhecido. Mas realmente. Esse é o movimento especial. São dois movimentos especiais maravilhosos. Eu tenho certeza que os clubes aqui no Star Stable vão amar esse cavalo. Porque ele é simplesmente muito bonito. E é ótimo pros clubes que fazem essas apresentações de adestramento e tal. Eu achei. Pessoalmente achei incrível. Eu vou fazer umas corridas aqui. Pera aí. Eu vou fazer ela de baixo. Eu não gosto muito dessas corridas. E vamos conversar um pouco. Aproveitar que agora já passou o assunto do vídeo. Que era comprar o cavalo. O que eu tô pensando em fazer, gente? Eu comprei algumas coisas novas pro computador. E foi num surto que eu tive. Eu acabei comprando muita coisa e tal. E eu tô esperando chegar. Só que aí. Eu ter comprado muita coisa me deu uma ideia. A Violet Flower Garden. Quando ela era viva. Ela fez. Ela fez. Barra fazia. Porque ela fez mais de uma vez. Vídeos mostrando onde que ela jogava o Star Stable. Mostrando o quarto dela. Do computador e tal. Eu tenho um quartinho. Que é só do computador. Porque a minha mãe não gosta de computador. Que computador fique no mesmo quarto que você dorme. Eu não sei porquê. Mas na cabeça dela faz sentido. E aí. Eu tenho um quartinho que é só pra mim. É só pro computador e tal. É onde eu gravo os vídeos. E eu tenho as coisas que eu mais gosto e tal. E eu tô pensando em assim que as coisas chegarem. Quando eu arrumar. Dá mais uma arrumada aqui no quartinho. Em fazer um vídeo exatamente desse. Mostrando onde eu jogo o Star Stable. Muito antigamente me pediram. Esse tipo de vídeo. Só que eu sempre ficava com preguiça de fazer. Sendo sincera. Mas agora eu estou com vontade. Sabe? Eu não tenho uma câmera boa assim. Eu tenho meu iPhone. E vai. E eu acho que a gente consegue fazer um vídeo legal. Acho que vocês vão gostar. Aí me falem a opinião de vocês. Se vocês querem algum vídeo desse. Mas fora isso. Um assunto que eu queria tratar muito. Que já tá sendo tratado. Que eu já tratei anteriormente nesse vídeo. É sobre 4th Wing. Que é o livro que eu li. Eu gosto muito de falar sobre livros aqui. Porque eu acho que sempre incentiva alguém a ler. Porque eu era uma pessoa que não lia nada. Eu achava o livro a coisa mais chata do mundo. Só que qual é a pira? O livro. Ler é chato. Porque as pessoas o tempo todo. Te obrigam a ler coisas que não são o seu estilo. Então por exemplo. Na escola te obrigam a ler clássicos. Te obrigam a ler Machado de Assis. Que não é pra todo mundo. Tem gente que realmente gosta. De ler esses tipos de livro. Esses clássicos. Mas eu. Se eu não tivesse lido por conta própria. Eu nunca ia saber. Que existiam livros que eu gostava tanto de ler. Que são livros de fantasia. A minha praia é fantasia. De vocês pode ser romano contemporâneo. Pode ser thriller. Mas a minha é fantasia. Então eu gosto sempre de espalhar a palavra dos livros de fantasia. Igual fazia muito com cor de espinhos e rosas. Que é meu livro favorito até hoje. Porque vieram muitas pessoas do meu Instagram. Falaram. Eu li por causa de você. Eu gostei muito do livro. Eu vou começar a ler mais. E eu não tô brincando. Quando eu falo que chegam no meu Instagram. Falando essas coisas. Porque é muita gente. Quando eu falava mais de livros. Vinham mais pessoas. Hoje eu falo pouco de livros. Comparado ao que eu falava. Mas é porque eu realmente não tô tendo tempo de ler e tal. Mas enfim. No feriado eu li um livro. Eu devorei na verdade um livro. De 800 páginas em dois dias. Que foi o Forf Wink. E eu gostaria de falar um pouco deles aqui pra vocês. Porque é o seguinte. Fazia muito tempo que um livro. Me trazia aquele sentimento. Que eu tive. Quando eu li. Corte dos Espinhos e Rosas. Pela primeira vez. Que é aquele livro que te engaja. Aquele livro que dá vontade de ler mais. Que você se sente inserido naquele universo. Que você fala. Nossa que universo poda. Que universo legal. E que universo novo e único. Pois é. O universo é com dragões. E eu adoro dragões. Só que a gente tem pouquíssimos livros de fantasia com dragões. O único na verdade que eu já tinha lido. É Canção de Gelo e Fogo. Que é de Game of Thrones. Os livros de Game of Thrones. Que tem dragões. Mas não é nada parecido com o estilo de livro. Que eu realmente gosto de ler. Que é romance com fantasia. Forf Wink é um romance com fantasia. E com dragões. Então eu amei assim o livro. O livro é muito bom. Eu espero que saia no Brasil logo. Porque eu quero comprar pra ter na estante. Mas se você souber inglês. Procure. É um livro incrível. E eu tô tentando. Eu não quero dar spoiler. Mas conta a história de uma personagem. Que ela ia fazer. Tipo assim. Quando as pessoas. Elas ficam atingir uma certa idade no universo. Naquele universo do livro. Elas precisam seguir um caminho. Barra profissão. E tal. E aí. Essa menina. Ela foi treinada a vida inteira dela. Pra ser. Escrivã. Só que aí. Do nada. A mãe dela. Que é uma general. Muito importante. Depois que o pai dela morreu. O pai dela que apoiava ela. Em ser escrivã. Né. Depois que o pai dela morreu. É. A mãe dela. Obrigou ela. A fazer. A prova. Né. Prova. Entre aspas. Porque é meio que um desafio. Pra pessoa ser. Montadora de dragão. Só que muita gente morre. E. As pessoas passam a vida inteira treinando. Pra ser montadora de dragões. Pra passar nessa primeira prova. Porque muitas pessoas morrem. É um trem muito pesado. Pois é. E aí. Ela tem que fazer. E aí. Ela tá morta de medo de. Morrer. E ela. Na verdade. Ela já aceitou que ela vai morrer. Porque. Ela não foi treinada pra isso. E tal. E aí. Acontecem umas reviravoltas. E. Eu não vou falar. Porque eu não quero dar spoiler. Pra vocês. Leiam o livro. É simplesmente sensacional. Tem um romance. Sensacional. O final. É. Meu Deus. O final. É de quebrar sua cabeça. E falar. Não. Eu quero mais. Por favor. Lança o próximo livro logo. O próximo livro. Que inclusive. Lançou ontem. Eu não pude nem baixar ele ainda. Porque eu não tive tempo. Mas eu tô doida. Pra chegar o fim de semana. Pra eu poder ler. Pra eu devorar o próximo livro. E. Fazia muito tempo. Que um livro. Não me dava uma felicidade. Desse jeito. Sabe. E é isso. É. Deixa eu ver. O que eu tenho mais. Pra contar. Pra vocês. Eu surtei ontem. É. Surtei bem feio. Não. Eu acho que eu não vou falar disso. Pra vocês não. Eu acho que. Vamos manter assuntos felizes. Pois é. Eu descobri. Que fazer compras na internet. É uma coisa. Que me dá muita serotonina. Até a compra chegar. Não sei vocês. Mas agora eu tô começando. Tipo. Teve o fim de semana que eu surtei. Que eu comprei muita coisa. Eu gastei muito dinheiro. Com coisa de computador. E eu descobri. Que me traz muita felicidade. E ansiedade. Pro negócio chegar. Tipo. A ansiedade. Do negócio chegar na sua mão. Dá muita felicidade. Pelo menos pra mim. E aí agora. Eu tô comprando mais coisinhas idiotas. Na internet. Só pra ficar um pouquinho feliz. Até a compra chegar. Quando a compra chega. Eu meio que. Perco o encanto. Sabe. Tipo assim. Eu falo. Tá. Mas antes de chegar. Aí que tá a sensação boa. Por isso que agora. Eu estou comprando coisas na Shopee. Porque elas demoram. Muito mais pra chegar. Então eu fico. Feliz e ansiosa. Por mais tempo. E é isso. É um. Um método aí. Que eu desenvolvi. Pra ficar um pouco feliz. Nossa. Que coisa horrível. Mas tá funcionando. Gente. Tá funcionando. Eu tô com. É. Sete encomendas pra chegar. Já chegaram duas. E tô comprando mais. Toda vez que eu vejo um trem idiota. Assim. Que é bonitinho. Eu vou lá e compro. E. É isso. Eu tô começando a gastar comigo mesmo. Porque. Quem viu a live. Ou quem viu o último vídeo. Eu não sei se foi na live. Ou no último vídeo. Que eu falei. Sabe que tipo. Desde que eu entrei na faculdade. Eu não comprei absolutamente mais nada pra mim. Mesmo recebendo salário. Assim. Eu. Não comprei. Porque eu não tenho tempo. Pra fazer coisas que eu gosto. Eu não tenho tempo. Pra comprar. Eu não tenho tempo. Pras coisas. Então. Eu não. 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 Não compro. Porque não faz sentido. Entendeu? Nem tempo pra. Gostar das coisas. Tipo. Pra apreciar. As coisas eu tenho. Então. Pra mim. Não fazia muito sentido comprar. Mas aí. Agora faz sentido. Porque eu vi. Que eu fico feliz. Esperando. A compra chegar. Pois é. É. Gente. Tem uma coisa. Muito estranha. No fone novo. Que eu comprei. Porque assim. O meu fone antigo. Ele era bem vagabundo. Ele custou 70 reais. Na época. E ele era um Havit. E eu comprei. Porque ele era RGB. Basicamente isso. E agora. Eu comprei esse fone aqui. Que é relativamente caro. Dependendo do seu ponto de vista. Mas muito mais caro que o outro. É isso que eu posso dizer. Né? E. Eu tô sentindo uma diferença. Muito grande. A primeira coisa. É que quando eu tô com ele. Eu não escuto nada de fora. Não sei se isso é bom ou ruim. Mas é estranho pra mim. E a segunda coisa. É que eu tô ouvindo sons. Nesse jogo aqui. Que eu estou achando. Que estão no meu quarto. É. E eu não tô brincando. Tipo. As coisas eu escuto. Como se elas estivessem atrás de mim. Entendeu? Eu sei lá que sistema é esse. Success Around. Que chama. Mas eu tô escutando as coisas. Atrás de mim. No jogo. Como se estivessem atrás de mim. Na vida real. Mesmo. E o meu fone antigo. Ele tinha um pouquinho disso. Mas não tinha uma qualidade muito boa. Que parecia real. Esse aqui parece real. E eu tô ficando um pouco assustada. Não sei. Quando que eu vou acostumar com isso. Ele é novo. Talvez depois eu acostume. Um pouco mais com esse sistema de. De áudio. É isso. Só sei que eu tô apaixonadíssima. Nesse cavalo aqui. Opa. E tem outra menina ali. Com outro cavalo. Que eu achei bonito. Ah. E uma coisa que eu esqueci de olhar. Vamos lá. Olhar agora. Crinas pra esse cavalo. Nossa. Eu juro pra vocês que eu esqueci de olhar. Deixa eu subir esse cavalo aqui de nível primeiro. Sobe de nível. Ok. A gente. Vai. Lá. Em Steve. Fazenda de Steve. Fazenda. Fazenda. Fazenda de Steve. Ok. Aí a gente olha as crinas. Se tiver uma mais bonitinha. Eu pego ela. Meu Deus. Estou me mandando mensagem. E é sobre a faculdade. Eu quero ir de arrasta pra cima. É... Vamos pelo menos terminar esse vídeo primeiro. Antes de surtar realmente. Vamos. Vamos escolher uma crina bonitinha pro meu cavalo de pixel. É... Ok. Temos... Pera. O foda é que, assim... Nessas câmeras aqui não dá pra você enxergar muito bem o cavalo. Aqui. Tá. Essa aqui é as crinas de cocôzinho que eu gosto de chamar. Essas são as mesmas crinas. Eu acho que muda só o rabo, né? Deixa eu dar uma olhada no rabo. Ok. Temos esse rabo trançado. Que ele tem tipo uma florzinha. Bonitinho. E... Esse rabo... Esse que é com o rabo normal. Tem como eu escolher só o rabo trançado? Acho que não. Aí que está o problema. Mas temos a crina cocôzinho. Também. Com esse rabo trançado. Que eu, sinceramente, acho mais bonito que o outro. Acho que porque fica uma parte mais solta, né? É... Temos a crina totalmente trançada. Que eu gosto do rabo. Mas eu não curto a crina. Pelo menos não pra esse cavalo. Temos essa aqui de cavalo de carroça. Acho que destrói completamente o cavalo. Mas nada contra quem gosta. E temos a crina raspada. E essa aqui, né? Que eu não mostrei de frente. Pois é. Não gostei de nenhuma. Vou deixar essa mesmo. E vida que segue, né, guys? Vida que segue. Mas eu vou terminar esse vídeo por aqui. Porque o dever me chama, né? Agora eu preciso voltar a estudar. Então eu vou parar do lado dessa galinha. Porque eu acho galinhas simpáticas. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Da qualidade de áudio e tudo mais. Então valeu, falou e tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho